O Everton Ribeiro e o Felipe Melo, Rafael Trassi com Kleber Musso Gil e o Alessandro Rocha Matos. Temos o árbitro de vídeo, lá no estúdio do árbitro de vídeo, hoje comandado pelo Braulio da Silva Machado, com William Steffen e também o Alexandre dos Santos, o Alex dos Santos, completando assim a arbitragem para o jogo desta tarde. Vamos botar ali à beira do campo o Jorge Jesus e o Luiz Felipe Escolar, que jamais se enfrentaram, é, jamais se enfrentaram. O Filipão trabalhou na Europa, trabalhou na seleção de Portugal, o Jorge Jesus fez a carreira dele toda em Portugal e o Edson Viano e o Marco Aurélio Souza estão ali à beira do gramado. Pois não, Edson? Isso, Luiz, aqui com o Jorge Jesus, que hoje tem o Arão ali no meio. Queria perguntar o que muda em relação à característica do time sem Coegiari Arão e com Arão e Gerson. Boa tarde. Bom, muda é que são jogadores diferentes e também obriga-me que eu, se tiver que me dar alguma coisa, já não posso mudar com os jogadores que estão em campo. Mas o Arão é um jogador que me dá essa garantia, tanto defensivamente como na saída de bola e estamos muito confiantes. Obrigado, Jorge. Marco? Eu estou aqui sentado até ao lado do Filipão porque o ruído aqui é muito forte, assim houve melhor. Filipão, hoje você fez a opção pelo Matheus e também pelo Vitor Hugo. É porque o grupo é muito bom ou você avaliou que eles estão em melhor estado? Não, o grupo é muito bom e o Vitor Hugo jogou o primeiro jogo, teve lesão, aí ficou fora há algum tempo. A oportunidade já era para ter jogado contra o Grêmio ou...